Música Que bom, irmãos! E aí? O almoço foi uma maravilha Eu fui lá, fui aqui e tal Me dei bem hoje aqui Pois é Tem um corinho Ó, no domingo que vem Quando eu for pregar aqui Tá certo? No outro domingo, não é amanhã não No outro domingo Aí eu vou trazer o meu playback O esquema direitinho Aí eu vou cantar com vocês dois hinos Vou ensinar pra vocês o Deus é bom demais Aí eu vou deixar com vocês também O cantado Pra vocês cantarem quando vocês quiserem Combinado? Então não pecam Domingo que vem Não é? Dia 29 Dia 29 Então vamos aqui Mas depois a gente A gente faz isso Irmãos O que eu vou apresentar pra vocês hoje É assim Eu não vou fazer aquela pregação Eu vou apresentar pra vocês Um testemunho Um testemunho Só pra gente entrar no testemunho E você entender O que que acontece Eu vou começar da seguinte forma Fazendo oração Feche os olhos Senhor Deus Muito obrigado Pela tua bondade Muito obrigado pelo teu carinho Porque nós estamos aqui Para usufruirmos Das obras maravilhosas Das tuas mãos No nome de Jesus Oramos Amém Eu estava muito preocupado Tinha uma série de conferências na África A terceira vez Mas agora numa igreja Em outra igreja Na capital Luanda E orando Orando Jejuando E clamando a Deus E pedindo orientação Senhor É É uma igreja que oferece Um certo desafio Um desafio muito grande Tem algumas coisas ali Que precisam Serem quebradas No nome de Jesus Então Senhor Me dá orientação Direitinho Orientação E Alguns dias antes Deus me deu um sonho O sonho foi o seguinte Eu estava entrando Num corredor escuro Um corredor escuro Entrando Passando por ele Para ter acesso Ao país Angola Onde eu teria O trabalho para realizar E eu passando por aqui Naquele corredor escuro De repente eu olho para o lado Porque me chama Muita atenção Um brasão Muito grande Com fogo E E um símbolo Se formou Naquele momento Seis hastes Uma haste assim Outra haste de ferro Assim A outra assim De ferro né A outra assim A outra assim E a outra assim Conseguiram visualizar? Duas Três Quatro Cinco Seis Se apresentou Quando eu olhei para isso Eu pensei É feitiçaria Deixa eu dar no pé O que eu quero com esse negócio E apertei o passo Aí eu ouvi uma voz Tudo isso é um sonho tá Eu ouvi uma voz Me dizendo Volte E Lute Contra isso Aí eu parei E voltei E dei uma olhada Para aquilo E quando eu estava olhando Eu estava pensando Vou lutar Como? Contra isso De que forma? Enquanto eu estou aqui Olhando Perguntando Para Deus Como que eu vou lutar E aquele símbolo Assustador Na minha frente Deus colocou uma haste de ferro Na minha mão E aí eu não tive dúvida Eu fiz toda a força E joguei Contra o símbolo E caiu uma haste Do símbolo E Deus colocou outra barra de ferro Na minha mão E eu repeti a ação E por seis vezes Até que estivesse no chão O símbolo desmontado Quando eu olhei Tudo no chão A voz disse o seguinte Você entendeu Como lutar Contra estas forças Então a sua arma É a oração Irmãos Ali eu acordei Porque eu estava Tão agoniado E fazendo tanta força Que minha esposa Me acordou Ela achou Que eu estava passando mal Alguma coisa assim Que eu estava lá No esforço Danado O negócio E aí eu acordei Ela me acordou E eu contei para ela O sonho Mas eu confesso para vocês Que oração Para mim Eu sempre enxerguei oração Como instrumento de defesa Defesa Você entende? Para me defender E não como um instrumento de ataque Você já pensou em oração assim? Como instrumento de ataque É para atacar Com a oração A batalha espiritual é diferente Então eu parei E corri depois Nessa mesma manhã Para dar uma olhadinha No Efésios 6 Que aí do 10 em diante Fala aí sobre Força e poder Para termos essa força E o poder De Deus Precisamos Da armadura de Deus Verso 11 Da armadura de Deus Aí no verso 12 Explica que essa batalha Não é contra a carne E o sangue Mas é contra Principais e potestades E aí no verso 13 Já começa dizendo Olha Faça uso da armadura De Deus Para que você Vença E seja inabalável No verso 14 Já apresenta ali A coraça Da justiça 15 O calçai E os sapatos Do evangelho Da preparação Do evangelho Da paz E o 16 Fala sobre O escudo da fé E 17 O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus E pronto Não Olha só Verso 18 Aqui vem Uma coisa Muito Muito importante Verso 18 Diz assim E com toda a oração E súplica Então As armas espirituais Todas Elas devem ser Utilizadas Mas Com esta base E com esta força É Com toda a oração E súplica Orando em Todo o tempo No Espírito Santo E para isso Vigiando Com toda a perseverança E súplica Por todos os santos Olha a intercessão Aqui Nós temos que Vigiar Pelos santos Pela igreja Nós temos que Batalhar em favor Da igreja Nós temos que Guerrear Temos que Lutar Temos que Atacar De que forma? Orando O Espírito Santo Nos servindo A oração Para Atacarmos Atacarmos Irmãos A profecia Nos apresenta O Espírito Profecia Que toda Tentativa Da igreja De Reavivamento Genuíno E de reforma espiritual Genuína Que anda junto Para ser genuíno Genuíno tem que andar junto Para toda Tentativa De um verdadeiro Reavivamento Começam os ataques De satanás Porque despertam Uma ira E uma perseguição Uma coisa horrorosa Por quê? Porque vai Escapar Das mãos Dele Entende? Porque Até certo ponto É assustador Pensarmos nisso Mas dependendo Do modo Como levamos A nossa vida Religiosa Está garantido Continua assim Está lindo Maravilhoso Você é de Jesus Aleluia Oh que igreja linda Fica desse jeito Não tem problema Não vou incomodar Muito vocês Está garantida Quando essa igreja Começa A reagir espiritualmente E fazer uso Da graça Da graça De Cristo Jesus E se fortalecer E buscar A armadura De Deus E atacar Com as orações Isso Estraga Isso Detona Com o reino De satanás E aí Há um tensionamento Do mundo espiritual A coisa Se agita Mas é assim O que tem que ser Que tem que ser Porque se não Estamos garantidos Para satanás Isso não pode acontecer Está certo? Ok Até aqui tudo bem Deixa eu ler Só mais um texto De Romanos De Romanos De Romanos 1620 Olha que promessa Maravilhosa De Deus Romanos 1620 Olha que promessa Esse é o lema Da sua vida O que ia acontecer Na sua vida As provações As dificuldades Os dramas Estava tudo tranquilo Foi a gente começar Com aquela onda Lá na igreja De revamento Semana de oração Não sei o que E tal Já senti Que para o meu lado O negócio já ficou Mais tenso Né? Então Esse é o lema Ó 1620 E o Deus da paz Em breve Esmagará Debaixo Dos vossos pés Satanás A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja convosco Pronto Nós somos De Jesus Cristo Aleluia E acabou Sem conversa Para satanás Bom Aí Estando lá na África É É uma experiência Extremamente agradável Pela segunda vez Eu retorno A Angola Foi Na primeira vez Para a África do Sul Uma igreja De portugueses Moçambicanos Angolanos Etc 14 dias Pregando Todos os dias Para eles Foi uma experiência Extremamente agradável Foi muito gostoso mesmo Tenho muitas saudades deles E temos muitos amigos ali Na segunda vez Foi para um encontro De jovens Eu fui como pregador E é um evento Muito grande Seis, sete mil pessoas Aquele solzão Grande Terrible na cabeça Lá no interior Lá no interiorzão Da Angola Lá em Benguela A cidade de Benguela Ali num campo E a poeirona subindo E o sonzão E o povo Debaixo da árvore Das árvores Pingando de suor E eu lá Secando naquele sol Mas feliz da vida Porque é uma reação linda Da parte deles É um povo Que tem fome Que tem sede Que reage Uma coisa É demais É lindo demais Passei dez dias Pregando ali Foi algo muito especial Para mim Mas na segunda vez Agora Há poucos meses Quantos meses? Três Três meses que chegamos de lá Nós vivemos uma experiência Fortíssima Ali na igreja central De Angola Foi muito bom Mas no meio da semana O doutor Sampaio Ele é Ele é médico Ele é responsável Pela saúde ali De todo o exército Ele é General Então Ele é uma pessoa Muito Muito querida Ele é um dos Anciãos da igreja central E ele que ficou cuidando de mim Que para entrar na Angola Você recebe visto Assim Para dois meses E tem que ter alguém responsável Assumindo tudo por você Então É Visto de trânsito Então Ele nos abraçou Nos ajudou Nos deu um apoio extraordinário É um homem de fé De um coração tremendo Alguém incrível E aprendi muito com ele Mas No meio da semana Ele chegou para mim E disse Diz o seguinte Existe um testemunho Entre nós De um jovem Chamado Gabriel É mais ou menos assim Ele falou Muito Muito Pálidamente Assim Deu um briefzinho Muito Superficial Do testemunho dele Mas me chamou A atenção Eu disse Preciso conversar Com esse menino Eu quero conhecer Esse rapaz O senhor me apresenta Marca um horáriozinho Com ele E se marco Marco sim Vou ligar para ele E marco com ele Marcou para quinta-feira Nessa quinta-feira Irmãos Sabe Eu fui pregar Para um grupo de empresários Lá na Angola Depois tivemos outras coisas Foi um tumulto Que não deu para explicar Mas eu atrasei Eles atrasaram comigo ali Três horas Do nosso compromisso E o Gabriel Lá na igreja Esperando E eu aflito Por causa dele Mas angustiado Porque eu estava pensando Que não teria Não teria condições Porque eu Eu chegaria no hotel Me arrumaria E sairia correndo Porque eu ia dar Uma entrevista ao vivo Na TV Num programa Que Ao vivo Que eles tem Lá para Angola E eu falaria Sobre aconselhamento espiritual Falaria sobre A série de conferências Que nós Estávamos realizando ali Então um momento importante Com um veículo De comunicação de massa Para a gente Chamar as pessoas A gente estender o convite Quando eu cheguei Já cheguei pensando Assim Eu vou me desculpar Com ele E tento ver Um outro horário Mas Ao mesmo tempo Eu não tive coragem De dizer Olha, não vai dar Não tive coragem Eu grudei nesse menino Abracei ele E disse o seguinte Vamos para o hotel comigo A minha esposa Eu falei assim Vai se arrumando Eu vou ficar um pouquinho Com ele Porque eu quero ouvir Um pouquinho Pelo menos Mais ou menos Assim o testemunho dele Na hora que ele começou A abrir a boca Eu disse Meu Deus do céu Só um minutinho Pause Só um minutinho Menino do céu Eu posso Te gravar Porque o que você Está dizendo É algo Tão impactante Tão impactante E eu preciso Desse testemunho Eu posso te gravar Ele ficou assim Assustado Olhando para mim E disse Pode Eu disse Então tá bom Peguei no braço dele Arrastei esse menino Lá para cima Entrei com ele No nosso apartamento Lá Botei ele sentado No sofá Peguei meu iPhone Aqui Segurei o braço Aqui E disse Vamos ter que dar um jeito Fale Conte Me conte o seu testemunho Você já vai contar Eu já gravando Porque eu preciso Ter esse testemunho Agora Aí segurei aqui Passei uma hora E um quebradinho Com o braço assim Mas eu nem senti Irmãos Eu estava vibrando Tanto 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 Porque foi o testemunho Mais forte Que eu já escutei Que eu já ouvi Na minha vida Eu nunca aprendi Eu nunca Aprendi Tanto Ouvindo o testemunho Como eu aprendi Com ele Ouvindo aquele testemunho Quando ele terminou Eu dei um abraço Nele E disse Meu amigo Por favor Preciso falar de novo Com você Obrigado Valeu Você é de Jesus Você não é do super homem Não Você é de Jesus Então Eu fiquei Impressionado Irmãos É uma coisa linda Maravilhosa Fiquei entusiasmado Demais E É esse testemunho O que eu quero contar Para vocês agora Sem mais delongas Quero contar Para vocês Bom Gabriel Quem é Gabriel? Ó Nascido em Luanda Angola Nessa data 17 de nove de noventa Um rapaz novo Né? 27 anos Tá certo? Filho E neto De feiticeiros Ok? Preste atenção Na origem dele Escolhido Para ser servo especial De Lúcifer Lúcifer De que forma? Sua mãe não podia ter filhos E consultou Os espíritos Fez uma consulta especial E Aqueles demônios Aqueles anjos Disseram Pro casal É Nós Temos que consultar Os nossos superiores Pra ver o caso E damos uma resposta E foram consultar E chegaram Com a consulta Já pronta O próprio Lúcifer Entrou no caso E disse Eu posso abrir A madre Desta mulher Só que Um filho É especial Dedicação Absoluta Exclusiva Pra mim É meu filho E eles Obviamente Ficaram contentes E aceitaram De todo o coração Ok? Tranquilo? Você escolhe Um filho é seu Bom Ela ficou grávida Teve o filho Mas Os espíritos Chegaram e disseram Não, não Não é esse não Vai ser o próximo Quando ela ficou grávida Do próximo Do segundo filho Aí vieram Recomendações especiais Agora sim Sobre toda A recomendação Necessária A mãe deveria Ter um regime Vegetariano estrito Ok? Esse é o primeiro ponto O objetivo era Que ele tivesse Saúde Né? E futuramente Seguisse por esse regime E tivesse a mente Clara Então O que que os demônios Explicaram Para a mãe Para o pai Disseram o seguinte O ser humano É constituído Pelo que come E bebe Vê e ouve Sendo assim Sendo assim Né? A instrução Seria essa Seu líder O anjo Asbad Que é um assessor De Lúcifer E que Que é estudioso Da mente humana Perscruta a mente humana Nesses tempos Todos Seis mil anos Para conhecer E elaborar Sempre estratégias Para poder Aprisionar Escravizar A vontade E o desejo Ok? Então Esse Esse conselheiro Aí Deveria anunciar O sistema Luciferiano Estabelecido Para o mundo Então O pensamento Era o seguinte Esse menino Vai ser instruído Por nós E ele Vai Vai anunciar Para o mundo Partindo do seu país O CFM Crenças Fundamentadas Em mitos Vocês vão entender Como é que funciona isso Irmãos Ó Gabriel dizia o seguinte Eu convivia Com os anjos Em suas diversas Formas e manifestações Desde que ele nasceu Ele Ele Enxergava Os anjos Então Sempre foi uma coisa Normal para ele E para que tivesse Uma mente clara E fria Teria que ser Vegetariano Mas para ser Frio de sentimentos Deveria tomar Um suco especial Todo dia Que continha Sangue humano Colhido em sacrifício Tá certo? Uma história Como essa Irmãos É uma história Muito Recorrente Na África De um modo geral Não causa Tanto espanto Só que o caso Do Gabriel Ele é ainda Mais especial Porque ele foi Escolhido por Lúcifer Destinado Para um ministério Para um ministério Muito Muito Separado Muito especial Gabriel era ensinado Pelos demônios Que ele era um deus Não é? E que o ser humano Era simplesmente Um objeto Nem merecendo viver A vida é banal A vida é banal Então Então Desde O seu nascimento Gabriel Ele foi criado Ali No sítio Junto Dos seus avós Dos seus pais Mas Na presença Dos anjos Então os anjos Cuidavam dele Quando todos Saíam da casa Ninguém se preocupava Porque Os anjos Estavam com ele Né? Cuidando do menino Porque o menino Era muito especial Para o seu líder Maior Ele foi criado Assim No sítio Mas aos seis anos De idade Ele sai do sítio E vai para a aldeia Pela primeira vez Agora Ele tem contato Com Movimento Com pessoas Com uma civilização Ali Ainda que um lugar Muito pequeno Uma região Muito restrita Mas ele Se surpreende Porque agora Ele estava Vendo Aquilo que os anjos Já haviam Dito para ele Sobre A intensidade Do mundo espiritual Então ele enxergava Especialmente A noite Todo o movimento Todo o tráfego Espiritual Da correria Dos demônios E tal Dos feiticeiros E ele deveria ser Para os feiticeiros Né? Ele foi apresentado Pelos espíritos Como alguém Superior a eles Então no período Noturno Ele poderia Contemplar O mundo espiritual Ver feiticeiros Em atividades Ele era Um repetiliano Isso significa Eu nem conhecia Essa palavra Isso significa Um canal Dos espíritos Então ele recebia Os espíritos E os espíritos Falavam por meio dele E dava instruções Então para os feiticeiros Então existe Uma certa Hierarquia Ok? Então Ele deveria receber Um preparo Avançado Ele seria preparado Para ser Um escritor Habilidoso De muito sucesso Conhece no Brasil Paulo Coelho? Quem é que não conhece Paulo Coelho no Brasil? Quem? É famoso mesmo, né? Um dos autores Mais lidos, né? Até nós adventistas Sabemos da existência dele Então Ele deveria ser Um escritor Famoso No país dele Mas com um objetivo Muito interessante Ele apresentaria As doutrinas Ele apresentaria Todo Todo esquema Todo plano Satânico Para fazer a cabeça Das pessoas Iludir as pessoas Ele deveria Para isso Ter a mente Aberta Inteligência Conhecimento cabal Da mente humana E para que isso Fosse possível Ele deveria ser Vegetariano Estrito Ou seja Absolutamente Nada De animal Nada Nada, nada, nada Porque senão Prejudicaria Com exceção Apenas Do sangue Humano Que ele deveria Tomar Misturado no suco Todos os dias Da sua existência Era uma questão De pacto Segundo ele Para ter A mente Fria Uma mente Sem remorso Uma mente Sabe Que não Que não Que não Que não Que não tiver Sem nenhuma sensibilidade Principalmente Ao sacrificar Uma criancinha Um bebê E ele sacrificou Cerca de 47 pessoas De 47 pessoas Então E para ele Nenhum sentimento Nenhum Um ritual Comum Tranquilo Sangue colhido Para servir Para servir Para compartilhar Entre os adoradores E assim Que funcionava Ele foi treinado Pelo anjo Asbate Que é um líder E seus auxiliares E seus auxiliares Que tem a função De trabalhar Com a mente Humana Então Eles estudavam Livros Esses anjos Eram os professores Por gentileza Os anjos Eram os professores De todos os dias Ele tinha aulas Aulas e mais aulas Todos os dias Ele então Não tem jeito Deixa pra lá Hã? Pode? Você que sabe É? Então tá bom Tira o paletó Ajuda Tira o paletó Talvez Pode ser Então vamos aqui Olha só Se tiver aí Tá bom Então Olha só A Bíblia Foi apresentada Para Gabriel Os demônios Estudaram a Bíblia Para ele Deram um estudo Bíblico De acordo com O esquema deles Eles não apresentaram A toda Todo esquema Do plano Da redenção Apresentaram Um monte de coisas Para que ele Conhecesse E pudesse pensar Em como criar Contrafações Mitos Para desviar A mente das pessoas E neutralizá-las Contra aqueles Ensinamentos Tá certo? E vários outros livros Ele estudou Com os demônios Para criar Esses sistemas Ok? Todos os sistemas Se baseiam No santuário É o que Gabriel Dizia Ele diz que Satanás Ele não foge Uma vírgula Do santuário Para ele Não há interesse Em criar Qualquer tipo De plano De esquema De mensagem Qualquer coisa Que esteja fora Do santuário Então ele puxa Dos símbolos Do santuário Puxa Dessas verdades Desses símbolos Que apontam Para Cristo E o plano De Cristo Para salvar A humanidade E cria Sua contrafação Então observe Do santuário Quais coisas Que vocês conhecem Assim Que ele usa Tem morte de bode Tem derramamento De sangue Tem incenso Não é? Já chegou no ambiente Aquele incenso Aquela coisa Então observe Todos os símbolos Do espiritualismo Do ocultismo E a junta Tudo Está tudo Dentro aqui Do santuário Só que Numa contrafação Numa contra Eles produzem Um mito Uma mentira Mas tem como base O santuário Então nada Foge do santuário Essa é a doutrina Mais importante Da igreja Do 27º dia Por quê? Porque a bíblia inteira Toda profecia Converge Para o santuário Porque o santuário Todinho É Cristo A obra O ministério O caráter É a vida De Cristo Juntamente Com a atividade Do pai E do espírito santo Juntos É a trindade Revelada Então Tudo que a gente Lê na bíblia Ó Você vai perceber Que o tempo todo Dentro do santuário O tempo todo É por isso Que é tão importante E é por isso Que é tão importante Para Satanás E os seus anjos Eles não fogem disso E quem me falou isso Foi O Gabriel E quem falou Para o Gabriel Foram os anjos Os demônios Que estudaram com ele Para ele ficar Bem informadinho Das coisas Né? Então observe Algumas coisas Que ele teve Oportunidade De estudar É Revelações Aqui Incríveis Ó Que ele passou Ele usa Métodos Para escravizar O ser humano Métodos Ele falou De métodos Eu vou apresentar Uma série de coisas Incríveis Para vocês Irmãos Vocês vão ficar Bem esclarecidos Quanto a tudo isso Métodos Primeiro Método Apetite Pervertido É o embotamento Da mente Esse plano Esse método É aplicado Com muita Intensidade E tem Todo um desenvolvimento Todo desenvolvimento Para chegar até aí Então nesse método Eles tem que prever Tudo Né? Uma pessoa Que não está ligada A fé Que não está ligada Né? Ao cristianismo Etc Ele tem Já Um plano Aí Para um adventista Sétimo dia Ele já tem outro plano Para poder Perverter O apetite E embotar a mente Para ficar Tudo Morninho Bonitinho Tudo morninho Assim E não reagir Para nada Porque aí Não ameaça O plano dele Então ele tem que Impor isso Sobre as pessoas No estilo de vida Aí ele vai pegar De muitas maneiras E vocês vão entender O segundo ponto É esse A presunção É ênfase No Deus Que há Em cada Né? Há Em cada um Então os demônios Com toda a cultura Com toda a comunicação De massa Com todos os ensinos Ele vem com tudo Colocando na nossa mente Que Há um Deus Dentro de nós Ah Mas isso comigo Não acontece Não acontece E quando diante De uma decisão Que você sabe Qual a vontade de Deus Sabe que Deus Revelou isso Mas você faz Diferente Por que você faz Diferente? Porque eu gosto Eu gosto Então quem que está Mandando a sua vida? É Deus Ou é o seu coração? Meu coração Então quem é o Deus Da sua vida? Eu Olha que tragédia Você entende? Todas as vezes Que você faz O que você quer Dando as costas Para o que Deus Te orienta Te recomenda Você está Agindo dessa forma Só que o diabo Tem um esquema Um esquema Para massificar E para Para te conduzir A esta realidade Um terceiro ponto É esse Produção de ídolos Para adoração Vocês já perceberam Que as As máquinas Midiáticas Produzem Novos ídolos A cada dia? E as pessoas Funcionam Na base de ídolos Se encantam Se maravilham E tal E tal Aquela coisa toda Na mídia Por todos os lugares E isso é um plano De satanás A idolatração De pessoas A idolatria É abominável Perante Deus Mas continua Isso aqui tudo São aulas Estudos É um resuminho São só os tópicos De muito estudo Que os demônios Desenvolviam Com Gabriel Afinal de contas Eles estão preparando Gabriel Para ser um Um grande Anunciador De todo o plano De satanás Para as pessoas Então veja só Agora os meios Vimos os métodos Agora os meios Os meios Para escravizar Primeiro Primeiro Riqueza Pobres E ricos Escravos Da insatisfação Do ter Você já Já viu uma pessoa Insatisfeita Constantemente Insatisfeita Ela quer ter Ela quer possuir Se eu não comprar isso Se eu não possuir Se eu não vou ser feliz Eu preciso disso Eu preciso disso Preciso disso Eu tenho que comprar isso Eu tenho que comprar aquilo outro Eu preciso obter aquilo outro Eu preciso obter Eu preciso chegar aqui Eu preciso construir isso E cada um tem uma desculpa Para poder aplacar a consciência E se matam para isso E se vendem para isso Então essa insatisfação do ter Deixa as pessoas amargas Insatisfeitas Infelizes Complexadas Criam concorrência na igreja Ah, porque o Fábio tem uma condição social Maior do que a minha Ele ganha mais dinheiro Por que eu não ganho? Eu faço tanta coisa para Deus O Fábio nem faz nada para Deus Que história é essa, Senhor? E eu fico tão chateado Aí começa Mas ele também Nessa coisa toda, não Ele deve ganhar dinheiro Aí ele deve fazer alguma coisa errada Aí E não sei o que Começa esse espírito Por que? Abrir o coração Para o espírito de Satanás A coisa começa Você perde o controle Porque você fica entregue Entregue os seus sentidos Para Satanás Então essa insatisfação Do ter Desesperado Preciso ganhar Preciso trabalhar Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer Essa correria E tal Não tem nem descanso Para o corpo E tal Destrói o templo Do Espírito Santo Não consegue Nenhuma migalinha De tempo Para oferecer Para Deus Nem isso Só sobra o sábado Para placar a consciência Vim para a igreja E diz que guardou o sábado Diz que sou adventista E está tudo certo Está vendo como é grave? Isso aí Isso aí irmãos Eu não estou Apontando uma situação Daqui não Estou falando Geral Estou falando O que ocorre De forma geral É um dilema Do mundo Hoje Porque tem um esquema Que enxerga isso E trabalha Para que aconteça Dessa forma A moda É um modelo Imposto Que afeta A imagem de Deus Você entende irmãos? Então quando você entra Em uma loja Para você comprar uma roupinha Você tem que ver Se tem coisa Para homem O que está ficando difícil Você achar os negócios Que seja para homem mesmo Umas coisas diferentes Um negócio esquisito Irmãos E você vê Que um negócio Há um modelo aí Que afeta A imagem de Deus Nós precisamos Prestar atenção De como nós nos vestimos De como nós Nos portamos Então há uma onda É assim Alucinada mesmo Empurrando a humanidade Para que perca Cada vez mais A semelhança Com Deus Então Terceiro ponto A diversão Mais tempo com as coisas E menos tempo com Deus Secularização E E tem uma geração Sendo preparada Então desde pequenininho A criança já tem acesso A equipamentos Que vão grudar na cabeça E fazer com que Essa criança Seja escravizado Seus sentidos Por isso E a coisa vai crescendo E crescendo Quando você abre os olhos Você já não dá conta mais De resolver o problema Você vê que seu filho Está completamente Nas mãos do satanás O esquema é forte E funciona E quem é bobinho Fica olhando Para ver o que vai dar Vai morrer de susto depois Você entende? Tem um esquema forte Muito forte Em todas as áreas Do saber Das ciências humanas Existe um representante De Lúcifer Em todas as áreas Ele disse Prêmio Nobel E tal Ele falou muita coisa Estou dando um resumo Senão a gente vai muito longe Em todas as áreas do saber Tem um representante Que foi instruído Pelos demônios Que foi conduzido E domina a área Existem alguns objetivos Segundo ponto Dois grandes profetas Se destacam no mundo Do ocultismo e cristão E surgiram nesse século Dois profetas Respeitadíssimos E super conhecidos Pelo ocultismo E o primeiro é esse Estudadíssimo Esse profeta Profetiza Mais estudada Entre os No mundo do ocultismo Por quê? Porque tudo que ela fala É necessário que se faça Uma contrafação urgente Porque ela é a profetiza É a profetiza Do arco inimigo Se é a profetiza Do arco inimigo Então vamos Temos que conhecer Para a gente produzir Coisas contrárias Desde pequenininho Gabriel foi apresentado A esta Personagem aí Para conhecer Essa personagem E Gabriel Desde pequenininho Ouviu dos demônios O seguinte O nosso arco inimigo Que é proibido Falar Jesus Não pode usar O nome de Jesus É proibido Mas ele foi informado Porque ele precisava saber Porque ele tinha que ser Um escritor esclarecido Conhecedor Que este arco inimigo Tem essa profetiza E esse arco inimigo Tem uma igreja Que é dele Igreja de 27º dia Desde pequenininho Ele nunca viu Uma igreja de 27º dia Na vida dele Mas os demônios Apresentaram pra ele Igreja de 27º dia Como sendo A igreja Deste arco inimigo Então odeia esta igreja Aliás Gabriel Foi ensinado A odiar O seu próprio nome Pelo significado Do seu nome Então Ele nunca foi chamado De Gabriel Ele foi chamado De Gabloi Significa Anjo mal Ou anjo caído Uma Identificação direta Com o ser Que o assistia E o visitava Pelo menos Uma vez por mês Para ter uma conversa Com ele Sobre As estratégias Um dia Gabriel Ele foi levado Ele foi levado Para a China E lá na China Uma reunião Mundial De todos os satanistas Elaborando As estratégias Para que O plano Seja imposto De forma Ainda Mais arrojada Em todo o mundo Todos os satanistas Cineastras Famosíssimos Sabe Pessoal Da área Da mídia Em geral E Vários intelectuais E Pessoas Prominentes E Gabrielzinho Ali Para poder Conhecer Tudo E saber Quais eram Os intentos E recebendo A sua formação Para poder Agir E Gabriel Disse uma coisa Uma coisa Assim Que Uma das coisas Que os demônios Sempre primaram Em causar guerras E Angola Sempre sofreu Muito Com estas guerras E as guerras Servis Então Ele disse Satanás Despertava sempre Partidos políticos Sob a direção Dele Mas para um Ele dava tese E para outro Ele dava antitese Então vinha a luta Vinha a guerra O ódio A intolerância E aí Toda a sociedade Sofria Derramamento De sangue Gabriel disse Que Numa certa feita Ele estava Num carro Sendo conduzido Por uma pessoa E Ele Foi para uma Região da Angola Que estava Em guerra E quando Ele desceu E ele olhou Ele viu Um monte De demônios Um monte De demônios Dando risada E satisfeitos E levantando Sangue E dizendo E se satisfazendo Se realizando Com todo o sangue Com tudo aquilo Que eles estavam Produzindo Essa imagem Foi muito impactante Para ele Olha só Ellen White Conhecida e respeitada No mundo do ocultismo Por todos os seres Espirituais Agora Um segundo personagem Agora Esse personagem Do lado deles Eu quero Mostrar para vocês Porque ele é Muito importante Para eles O nome Aleister Crowley 12 de outubro De 1875 Nessa mesma Ocultista britânico Conhecido hoje em dia Por seus escritos Sobre magia Especialmente O livro da lei Olha Ele trabalhou Firmemente Na contravação Você se lembra Que Que Um cantor Popular Que morreu Aquele que usava Carvonhaque Todo cavernoso Raul Seixas Raul Seixas Usou Usou Várias letras Deles Isso Paulo Coelho É É discípulo Então Raul Seixas Cantou Muitas Músicas Com as letras Aqui Deste satanista Então Olha só O texto sagrado E central Da Telema Apesar de ter escrito Sobre todos os assuntos Esotéricos Como a cabala Crowley Também era mago Edonista E crítico social E muitas De suas façanhas Ele iria Contra os valores Morais E religiosos Do seu tempo Defendendo a liberdade Pessoal Espiritual Baseando a sua Regra De faz O que tu queres Ó Esse cidadão Foi o que Colocou em prática O plano Que Lúcifer Criou Bolou E que Gabriel Teve que estudar A fundo Pra entender Todo esse processo E poder então Entrar no espírito Olha só Este homem Iniciou Essas revoluções Como crítico Etc Uma grande influência Industrial Tecnológica Social Inversão de valores A mídia usada Para compartilhar As doutrinas Luciferianas A sexual Dois alvos Primeiro Sexo livre Paz e amor Maconha Não sei o que Papapá Aquela coisa toda E sexo Rock and roll Etc Etc Mas até aí Ainda estava muito No campo hétero A próxima etapa Seria homossexual Será que Eles já Estão atingindo Sucesso Nessa próxima etapa É isso que está acontecendo O homossexualismo Esta Essa prática A indução A esta prática É um trabalho Dos demônios Se aproveitando De fragilidades Emocionais E de distorções Da imagem Do pai Que os próprios demônios Criam também No coração Da criança Olha só Pela Revolução industrial A tecnologia E tudo Enfim Tudo isso Está a serviço Toda a mídia Empurra O indivíduo Para esta Revolução Que continua Drogas Legais Ilegais A cada esquina Por aí Não sei aqui Mas no Brasil Cada esquina Tem uma boca Que vende droga Aqui assim também Ou não? Bom O mundo está Olha A revolução religiosa Inversão de doutrinas Pacto satânico Popularizado Música Tirar da razão E conduzir para emoção Do racional Do racional Para o emocional Arrebatamento De sentimentos Irmãos Isso que eu estou Colocando aqui Esse slide aqui E esse aqui Eu escrevi Do jeito que o Gabriel Me contou Me contou Me informou Daquilo que os demônios Disseram para ele Repassando Essas revoluções Que o profeta Lá O Krolen Do maligno Foi usado Foi usado Para introduzir No mundo Com sucesso E o sucesso Ainda hoje Nós podemos Observar Facilmente Uma perguntinha Uma perguntinha Olha só Será que isso aqui Influenciou em alguma coisa No mundo cristão Na nossa igreja Será que isso aqui Também está influenciando Será que essa revolução Aqui também está influenciando Será que essa revolução Essa Essa E essa Aqui Também está Influenciando em alguma coisa Ou nós estamos Completamente Livres Ah Respirando ares Puros Ou será que Nós precisamos Prestar atenção Ó Atividades Satânicas Né Olha As categorias A trindade aqui Dos anjos Maus Primeiro Espíritos Desculpa Foi um erro ali Espíritos Amigos São aqueles que Personificam Sabe Ele aparece Com uma voz Com um jeito Com a roupinha Com o cheiro Dizendo coisas Que só você e ele sabia Aquela pessoa Que está aparecendo E a pessoa acredita Então são espíritos Eu estava fazendo funeral E uma mulher passando aqui Passando lá Passando Não sossegava Depois eu fui Perguntar O que aquela mulher Estava falando Ele estava dizendo Confortando a família Não se preocupe Daqui a pouco Nós vamos lá no centro E aí ele vai aparecer Nós vamos invocar Ele vai aparecer Vamos chamar Ele vai aparecer E aí vocês vão ver Que ele está bem Vamos conversar com ele Não se preocupe Não chora não São esses espíritos Amigos aqui É a nomenclatura Que eles Classificam Está certo? Para enganar Vocês já leram aqui Aquele livro A verdade sobre os anjos De Anne White Se você ler esse livro Anota esse nome Para você ler depois Se você ler esse livro Você vai ver Realmente como reagir Diante dessas manifestações Ó Anjos de guerra Eles criam guerras Entre famílias Amigos Sociedade Nações São esses anjos de guerra Eles atuam Atuam até no nível da igreja Sabe quando uma família Briga com a outra? Um irmão briga com a outra? Uma irmã briga com a outra? O que uma diz? Eu não vou pedir desculpa Ela errou Ela vai ter que me pedir desculpa Foi ela que errou Estou em paz Perante Deus Aí a outra diz Que errou foi ela Se ela quiser Ela que vem Pedir desculpa Porque eu tenho certeza absoluta Que eu estou bem Eu fui muito ofendida E eu sou até uma boa pessoa Porque se fosse outra Eu tinha virado A mão na venta dela Você vê A expressão fisionômica Das pessoas A atitude delas Como elas se projetam Como elas lidam Com a situação São Elas são impregnadas Elas abriram o coração Para esses espíritos Para as sugestões Desses espíritos Irmãos É uma coisa Muito fora Muito longe Daquilo que Cristo apresenta Olha só Opressores Duas classes Os que trabalham em laboratórios E os encarcerados Criam epidemias E fazem amalgamação Da natureza Não é Ó Esses que estão encarcerados Você encontra Uma referência Apocalipse 7 Deus dizendo Segura os quatro cantos da terra Uma referência Aos quatro pontos cardeais Para que não destruam Até que sejam selados Os servos de Deus Até que o selo Seja colocado Para que eles não destruam A terra Né Segura os ventos aí É uma ordem de Deus Porque são seres Terríveis Terríveis E eles estão Atuando E nós podemos ver Claramente As consequências De tudo isso Graças a Deus Pelos anjos de Deus Vamos saber Algumas coisas Sobre isso também Ó Ele me falou Que tem dois Grupos de pessoas Tem os mortos Vivos E os vivos Ele foi muito Infático Quando ele apresentou isso Porque foram Os demônios Que disseram pra eles Olha Quando você vê Um morto vivo Ele Está nas nossas mãos Nós podemos Tocar Nós podemos Colocar Um mal Sobre eles Podemos colocar Um câncer Podemos colocar Uma doença Por exemplo Colocar dores E podemos tirar Ele está Sobre nosso domínio Por que? Porque este morto vivo Ele só está vivo Respirando Mas ele está condenado Sobre a condenação Ele está morto Está morto Morreu É festa Para os demônios Está condenado Está morto Está para a segundona Vai ressuscitar Só para Receber o fogo Saber porque Está recebendo o fogo Agora os vivos Esse nós não podemos Chegar perto Nós não podemos Tocar A menos que exista Alguma autorização Especial Negociada Em instâncias Superiores Como foi Por exemplo O caso de Jó Não foi? Não houve Uma autorização? O diabo Não podia Colocar a mão em Jó Mas Deus Autorizou Com um objetivo Primeiro objetivo De salvar Jó Segundo objetivo De evitar Quem sabe Que algum coração De seres não caídos Pudesse Né? Ser influenciado O encantado Pela argumentação De Satanás Porque ali eles viram A luta do grande conflito Desvendado diante deles Não é? E o terceiro motivo É É pra poder Nos transformar E nos ajudar Hoje Porque olha só O benefício Do livro de Jó Certo? Inclusive foi o livro De Jó Que converteu Eu tenho essa impressão No meu coração Que converteu E ensinou Pra ele Deu toda a estrutura Teológica Necessária Pra Moisés Lá em Midian Tanto é que Moisés Acabou escrevendo Porque ele disse A humanidade Não pode ficar sem isso E o Espírito Santo Inspirou a escrever Foi o primeiro livro Da Bíblia Jó Não é? Então Os vivos São os cobertos Pela graça Eles estão vivos E estão vivos mesmo Estão vivos E vivos eternamente Eles não morrem Eles estão vivos Morte no sentido De morreu Está condenado A morte eterna Mas se morrer Apenas dormem Porque ele vai Ressuscitar E vai viver Então estão vivos Olha só Que conceito Eu nunca parei Pra pensar Dessa forma Mas os demônios Ensinaram o Gabriel Dessa forma Incrível, né? Ele se mantém Em Cristo Não é? Olha só Dois grupos de pessoas Quando um ser Rejeita Deus Os demônios O reclamam Imediatamente Entretanto A intercessão Cria resistência Você tem Um filho Que se rebela Contra Deus Eu não acredito Eu sou ateu Eu sou não sei o que Aquela coisa toda A sua intercessão Cria uma resistência E um controle Pela misericórdia de Deus Atendendo a sua oração Mediante a atuação Direta do Espírito Santo Naquele coração Porque você está pedindo Oração intercessora É fortíssima Fortíssima Oséias Daqui a pouco você entra Tá bom Ó Olha o que que Gabriel disse Me sentia poderoso Mas muito infeliz Tinha um coração frio Mas mais cruel Do que um pedófilo Era muito calmo E ninguém podia Desconfiar de mim Ninguém poderia Desconfiar de mim Incrível isso irmão Mas Gabriel começou a pensar Começou a pensar Quem eu sou E para onde eu vou Ele se sentia escravo Ele não podia Escolher Não podia pensar Não podia decidir Não podia fazer Nada do que ele quisesse Ele estava Plenamente a serviço De Satanás E seus anjos Ele não tinha personalidade Ele não tinha escolha Ele não tinha nada Ele só fazia O que o diabo queria Ele se sentia escravo Ele disse Eu vi pessoas Em todo o mundo Reis e autoridades Que pertenciam a Satanás Uma pessoa sozinha Não sai viva do pacto Ele não tinha compreensão Essa compreensão Somente pelo poder de Deus Ele disse isso depois Né Mas ele dizia Eu nunca vi uma pessoa Quebrando o pacto Que fez com Satanás Saindo viva Então ele não conhecia Outra possibilidade Depois que ele ficou Sabendo sobre Esta possibilidade De sair do pacto Ó Era proibido Anunciar o nome E fazer perguntas Sobre a verdade Ele dizia o seguinte Todas as vezes Que eu queria fazer Alguma pergunta E estava no sentido Da verdade Os anjos Se irritavam Ficavam nervosos E mandavam ele Calar-se E ele tinha que se calar Porque senão ele Sofreria Quem é o príncipe É o soberano Do outro lado Ele ficava pensando Quem é? Por que eles temem tanto? Um anjo Desse outro líder Afugentava mais de 30 Dos nossos E ele ficava pensando Este Inimigo Nosso Ele é muito mais poderoso Porque um anjo Dele Quando se apresenta Todos os Os que estão comigo Se afugentam Em algumas oportunidades Que ele chegou perto De alguém Acompanhado Por um anjo De Deus Quando ele passava Ele tinha que passar longe Porque se ele se aproximasse Nenhum anjo Que acompanhava ele Os 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 que o acompanhavam Desde o nascimento Ficavam perto Por que isso? E ele perguntava E eles ficavam nervosos Muito irritados Em uma missão Para destruir Uma casa De missionários Para destruir Um casal De missionários Obrigado Gabriel Vê a casa Iluminada E um ser Brilhante em cima Ele foi chamado Para fazer um trabalho Contra uma família Uma casa Ali de De uma família missionária Quando ele se aproximou Com o seu A sua turma Com os seus anjos Ele Ficou impactado Porque ele viu Uma luz Tão forte Tão forte Que ele nunca tinha visto Aquilo não era luz elétrica Era muito forte E aí Ele percebeu Que em cima Um ser Brilhante Gigantesco Estava protegendo Aquela casa Aí ele perguntou Quem é aquele? E os demônios Disseram Nosso principal inimigo Vamos embora Vamos embora Vamos embora E eles foram embora Porque os demônios Não deixaram ele Ficar ali E aí os demônios Deram instrução Para ele Ó Você vai Começar a entrar Em contato Com adventistas É uma ordem Só que tem duas Categorias Uma Adventista No sétimo dia A outra Adventista Do sétimo dia Então nós é que vamos Falar para você Quando for um adventista Do sétimo dia Está proibido Falar com ele Passe longe Quando for um adventista No sétimo dia Aproxime-se Influencie Ofereça aquilo Que nós vamos Te recomendar Envolvam E ensina Esse adventista No sétimo dia Para que ele possa Na sua comunidade Influenciar Afim de Destabilizar A igreja Do nosso inimigo O que vocês acham Disso irmãos? Incrível Não é? Incrível A partir do próximo slide Eu vou mostrar Para vocês Uma coisa Tão linda Tão linda A partir do próximo slide Vocês vão ver Só o poder De Deus Cristo 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 Eu não estou aqui Para falar do diabo Alguém está me entendendo mal Por gentileza Eu não estou aqui Para falar do diabo Nem para que E para que ninguém Tenha medo dele Porque não há motivos Se verdadeiramente Estamos em Cristo Vocês verão Cristo Agindo agora De uma maneira Tão misericordiosa Tão impactante Depois Que osés cantar Para nós Essas músicas Todas estão lindas É três Ou é quatro? Oi, oi, oi Você está falando Adventista Quais são as duas classes Que você falou? Aquela ali Adventista Do sétimo dia E no sétimo dia Esse no sétimo dia É conhecido aqui Pode conversar Pode diferenciar Como Adventista Seven Eleven Seven Eleven É conhecido aqui Como Adventista Seven Eleven É mesmo? Ele só vai Na igreja No sétimo dia Às onze É Vamos lá Entendeu, né? Vamos lá Tem Cadê o pessoal Que falou Que ia cantar Aqui? Foram embora? Ah, estão aí Sim, passou Ah Quando o pessoal Chega aí Cadê o Tem um pianista aí? Eu vi um rapaz Sumiu Cadê? Estão apontando Cada um para um lado Assim Cadê? Ô Felipe Vem Felipe Vem Felipe Você mesmo Um careca Acho o outro, né? Teu poder Vamos cantar Vamos ficar em pé Pessoal Você tem que acordar aí Acorda que está do seu lado Dá uma boa tarde Para ele aí Tem muita coisa Para acontecer ainda Vamos cantar Queremos te impedir Senhor Para poder Teu poder Só há um meio Só há um meio De vencer Como é? Teu poder Teu poder O teu poder De vencer Que milagre alto O teu poder Pra vencer Pra vencer o mal O teu poder Está a nossa esperança Concede o teu poder Estamos tão cansados Estamos tão cansados Para dar poder Mas dá poder Mas dá poder Dá poder Revive o nosso coração Revive o nosso coração Dá poder Nos dá poder Teu poder Que milagre alto Teu poder Teu poder Travescer o mal E teu poder Está a nossa esperança Concede o teu poder Amém 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 Ok, agora sim Pode sentar Ahm Que música que é mesmo? Que eu já Dá um si pra mim Si só Bom A gente que gosta De cantar em quarteto A gente se realiza Quando canta Com o ex-cantor Da voz da profecia Eu Tem três pessoas aqui Que eu queria convidar Aqui pra cantar Com a gente Mas Quem se tiver vontade Também E vem cantar com a gente Se junta conosco aqui A música Todo homem Que já escutou O Horácio do Rei Conhece Eu queria Especialmente chamar Natanael Valdemar E Ezequias Gostaria que vocês Viessem aqui Cantar essa música Com a gente Ele sabe Não precisa nem falar Que música é Esse é o hino oficial Dos quarteteiros Jesus vem logo Todo mundo sabe Até a congregação Se vocês quiserem Fazer vozes também Vocês estão convidados Se tem alguém Que já cantou Em quarteto Também Que conhece a música Topar o desafio Por favor Pode vir Não fique acanhado Confiou ou não? Não tem problema O coração Não se turbe Crede sempre em Deus Crede em mim Avanções na casa De meu Pai E vou preparar-vos Um lugar Jesus vem logo Estás vós prontos Jesus Jesus Vem logo Estás vós prontos Se hoje a noite vier Como encontrareis? Jesus Jesus Vem logo Vem logo Estás vós prontos Porque ainda espera São fiéis promessas De Deus De Deus Sim Sim Jesus Compronte No calvário Buscar logo Vem os filhos Seus Jesus Jesus Vem logo Estás vós prontos Jesus Vem logo Estás vós prontos Se hoje a noite vier Como encontrareis? Como encontrareis? Como encontrareis? Jesus Vem logo Estás vós prontos Jesus Se hoje a noite vier Se hoje a noite vier Como encontrareis? Jesus Vem logo Vem logo Estás vós prontos Amém Amém A música Na pasta Perto de Deus Deticareço a Deus Tá bom? Eu Ouvindo as histórias aqui Do Manassés É 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 Eu Brincando com a irmã Falando pra ela Que eu sou de Malange Né Se tivesse nascido na Angola Eu teria nascido em Malange Mas eu sou de lá Então nós somos primos Né A única diferença é o cumbu Que eu não tenho E a senhora tem Né E é bom que eles não entendem Né E falta o bombou com o ginguba E E eu fico Pensando assim De algumas coisas E vendo Como é Aprendi algumas coisas Aprendi Muitas músicas No dialeto Um dia Vou fazer um recital Cantar pra senhora Umas músicas No dialeto Enganagesu Iuiza Enganagesu Iuiza Uê Uendoquiza Mungongo Cutaca no mundo Aí Né Um dia Né Lembra ainda Né Enganagesu Iuiza Vai cobrar Né Enganagesu Bom dia Mas é É sempre bom Que a gente escuta as coisas E eu Uma dessas viagens Eu falei assim Eu vou ver se é verdade Que todo mundo fala Um dia vocês entrem Lá na minha página Do facebook E dão uma olhada Na parte dos vídeos E vocês vão encontrar Um vídeo Do Arautos Cantando na igreja central De Luanda A música Vale a pena esperar Foi a maior experiência Que eu já passei Na minha vida Uma experiência Fora do comum Era impossível Ouvir o que eu Estava cantando Impossível Com microfone Com o retorno No ouvido E cantando baixinho Como vocês veem Que eu canto Eu não conseguia me ouvir Poder A igreja louvando De uma forma Aí você consegue Ter noção Vocês entram depois Dão uma olhadinha Na minha página Do facebook A parte dos vídeos E procuram os vídeos Lá embaixo Você vai encontrar É impressionante Impressionante É na minha página Oséias Reis Oséias com Z Oséias com Z Oséias Reis Vai encontrar lá O vídeo Da nossa Passagem por lá É impressionante É algo É algo Fantástico Eu gosto muito De hinos Do Inário Eu fiquei muito feliz Sim, irmã? Não É fora de ser Mais forte Do que gritar Calungui Muito mais forte Foi algo Hã? 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 Olha lá A gente O impacto Então é interessante entender Porque as pessoas Quando entendem A força espiritual A luta Quando ela escolhe O lado que ela quer estar O fervor É incomparável Porque a luta A luta A gente via Na pele E a mensagem Que foi pregada Nos dias Que estávamos lá Foram mensagens Pesadas Mensagens fortes E você vê A luta espiritual Como é Este hino Que eu canto agora É uma oração Que eu faço Eu amo Os hinos Do Inário Eu amo É algo pra mim Que é especial Por isso Quando eu gravei Eu escolhi Alguns hinos do Inário Que falam bem Ao meu coração E este hino Pra mim É uma oração Eu dependo De Deus O tempo Todo Eu preciso Da misericórdia De Deus O tempo Todo Este hino É isso De ti Careço a Deus É a pasta Perto de Deus Número 5 Se você souber Conta junto É algo Que você pode falar Pra dizer Senhor Eu careço Eu reconheço Que eu preciso de ti Sozinho Eu não vou a lugar nenhum Mas eu reconheço Sou leal E servidor Estou aqui pra servir Sou servo Mas eu dependo de ti De ti Careço a Deus De ti Meu salvador Como é? Oh, vem fazer De mim Leal e servidor Leal e servidor Jesus Meu salvador Ser comigo aqui Vem, pois Me abençoará Eu creio em ti De ti De ti Careço Oh, Deus Vem, pois E habita em mim E vencedor E vencedor Serei Fiel Até o fim Vocês podem cantar? Jesus Meu salvador Ser comigo aqui Vem, pois Vem, pois Me abençoar Eu creio em ti Meu grande protetor És tu na provação Concedes me vigor E eterna salvação Jesus Meu salvador Ser comigo aqui Vem, pois Me abençoará Eu creio Eu creio Eu creio Em ti Amém Eu fiquei devendo De uma música Que da última vez Que eu saí daqui Tiraram tudo Que eu tinha Até a minha voz E eu comecei Ontem assim, né Sem voz Aí eu Mas voltou Graças a Deus E eu Fiquei devendo Porque o sermão Que eu preguei No domingo À noite aqui Eu falei Sobre a volta De Jesus E Tudo que a gente Está ouvindo aqui É pra isso Vocês já pararam Pra pensar? Que tudo que você Está ouvindo aqui As informações É um preparo Pra essa nova vida Que está por vir Só que tem muita gente Que está cansada já Já não aguenta mais Ouvir falar de volta De Jesus Ah, mas Ah, não aguenta mais Ouvir falar sobre isso Essa música é algo Que vai fazer você pensar Pra ficar tranquila É a número dois Da mesma pasta Isso Essa música Ela É algo Que me faz Pensar Por que que eu estou aqui? Você só vai Trabalhar Todos os dias Porque você sabe Que vai ter O Faz-me rir No final Que ainda não adianta Porque na verdade É que Money que é good E nós não have Se revasse Nós não orcavamos Não é assim? Então Não tem É trabalha 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 E trabalha Porque o dinheiro Que é bom A gente não tem Não é isso mesmo? Não tem Se tivesse Ninguém trabalhava Então é verdade A gente só trabalha mesmo A gente só Pobre É pobre Porque não arruma tempo Pra ganhar dinheiro Trabalha muito E não arruma tempo Pra ganhar dinheiro Por isso que a gente não tem E pobre só é pobre Porque ele gasta dinheiro Como se fosse rico E rico é rico Porque gasta dinheiro Como se fosse pobre Essa é a grande diferença Da questão E a gente só vai trabalhar Por quê? Sabe que no final Tem O salário Por que que você estuda Pra ter um melhor trabalho E ter um melhor salário E por aí Daí por diante A gente só vem à igreja Porque a gente sabe Que no final Teremos uma recompensa E essa música fala Do dia da recompensa Pra todos esses ensinamentos Que estamos tendo Dessa vida Que estamos nos propondo A viver Vai ter uma recompensa Não é à toa não Esse sacrifício todo Que estamos fazendo Pra viver Fieis Não é à toa Vale a pena Escuta Essa música fala Do dia do pagamento O dia que Cristo virá Pra retribuir você Fala bem estar Servo bom e fiel Entra no gozo Do teu Senhor Há muito tempo Tenho ouvido A promessa De que virás Pra resgatar Os filhos Seus Nem sempre é fácil Mesmo assim Eu tenho crido Que o mundo irá passar E é eterno Só é Deus Já posso ver Ao meu redor Que o mal insiste Em tomar Meu coração Mas tua mão Me faz melhor Pra merecer O instante Em que direi Então Direi o que? Direi o que? Senhor Jesus Estou aqui O dia enfim chegou O dia enfim chegou Vamos subir Eu sempre quis O teu rosto Como agora Me leva Me leva para o céu Vamos subir Mesmo que todos os amigos Se afastem E que eu seja perseguido Em meu viver Tua presença em minha vida É o que importa É o que importa Tenho certeza De que não vou Terecer Já posso ver Ao meu redor Que o mal insiste Em tomar Em tomar meu coração Mas tua mão Mas tua mão Me faz melhor Pra merecer O instante Em que direi Então Senhor Jesus Senhor Jesus Estou aqui O dia enfim chegou Vamos subir Eu sempre quis olhar O teu rosto Como agora Lindo isso Me leva Me leva Para o céu Vamos subir Já posso ver Já posso ver O lar Que me espera Já posso Contemplar O seu olhar Eu sempre quis olhar Teu rosto Como agora Lindo isso Me leva Para o céu Vamos subir Amém Glórias a Deus Amém Amém Para quem chegou agora Ou Depois que eu apresentei O personagem Aqui que nós estamos Contando o testemunho Então eu vou te falar Gabriel Ele Filho de Feiticeiros Neto de feiticeiros Ele foi escolhido Por Lúcifer Para ser um escritor De sucesso Aonde ele Divulgaria Todos os Intentos Do seu reino Do seu senhor E ele então Teve que passar Por um treinamento Que os anjos Maus Deram para ele Então nós estamos Descrevendo Já passamos Já contamos aqui Os detalhes De vários aspectos Que ele Teve que estudar Vimos 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 estratégias Revoluções Que Satanás Que Satanás Elaborou Para aprisionar A humanidade Conduzi-la Ao mal E ao pecado Finalmente Estamos Num momento Em que Gabriel Ele começa A pensar Mas por que Que nem o nome Deste Inimigo Nosso Eu posso Falar Mas esse inimigo É muito mais Forte Do que Lúcifer Um anjo Dele Quando ele Se apresenta Vinte Trinta Dos Dos que estão Comigo Eles saem Eles fogem Mas o que Que está acontecendo Por que Que eu me sinto Tão Deprimido Por que Que eu não Tenho paz Por que Que eu sou Um escravo Tenho tantas Promessas Deles Mas nada Se realiza Eu sou Alguém Usado Por eles O tempo Todo O que Que está Acontecendo Comigo Esse inimigo Tem uma Uma profetisa Que nós Precisamos estudar Para fazer Tudo diferente Esse inimigo Tem uma Igreja Tem Membros Dessa Igreja Que eu não Posso entrar Em contato Outros Membros Que são Fracos Estes Eu posso Entrar Em contato Para influenciá-los Mas não Posso Nem entrar Nesta igreja O que Que acontece O que Que acontece Ele está Confuso Ele está Impressionado Com essas Coisas Que ele está Constatando Na vida dele Na história dele No dia No encontro Com um Missionário Adventista Numa loja Que ele foi Chegou na loja Entrou E havia um missionário Adventista Ali O nome dele Lá de Ventura E ele então Se aproxima de Gabriel E faz uma abordagem Gabriel Quis se esquivar Mas esse Missionário Foi tão Jeitoso Etc E começou A falar Coisas A respeito Da vida Dele Essa É a impressão Que ele tinha Quando ele estava Ouvindo o evangelho Que liberta Da escravidão Que dá paz Ao coração E começou A fazer um apelo E ele ficou Com o coração Trancado E cheio De raiva Gabriel Nesse momento Começou a pensar Ele não sabe Com quem Ele está Falando Eu vou Ensinar Para ele E ele então Tentou buscar Ali apoio Dos seus anjos E não tinha Nenhum com ele Uma situação Incomum E ele ficou Vulnerável E teve que Escutar Sobre esse Jesus Que é a Liberdade Simplesmente Eles não Apareciam Os demônios Ele ficou Completamente Desarticulado Ao dormir Veio Uma claridade Muito grande Na noite Que ele estava Descansando Uma claridade Muito grande E os demônios Saíram E ele Ele acordou E olhou E não tinha Os demônios Saíam E somente A mente dele Funcionava Porque ele ficou Completamente Paralisado Diante Desta luz Tão forte Que se apresentava Para ele E alguém Apareceu Ele ficou Completamente Assim Imobilizado Anestesiado E ele pensou Eu faço Isso com as Pessoas Para destruí-las Quando ele Se aproximava De uma pessoa Ele pedia Para que os anjos Neutralizassem Essa pessoa E ela ficava Imóvel E só A mente Dela Funcionava Agora Gabriel Estava Diante Deste Ser E só A mente Dele Funcionava O que ele Fazia Com as Pessoas Este ser Estava Fazendo Com ele Ele Estava Imóvel Não Conseguia Reagir Gabriel Ao lidar Com Lúcifer Ao lidar Com o Anjo Asbade Ao lidar Com Os demônios Que o Acompanhavam Ele Descobriu Uma coisa Que o Que ele Pensava O que ele Questionava O que ele Tinha na mente Dele Ninguém Conseguia Descobrir Nem o Próprio Lúcifer Então ele Ficava Tranquilo Só olhando E desconfiando E questionando Questionando Mas simplesmente Não falava Nada E não era Descoberto Mas Quando Este Esta Pessoa Se apresentou Para ele E começou A falar Com ele Porque Lia A mente Dele Ele Pensou Em algo E pensou Assim Quem é Você E este Ser Se apresentou Eu sou Jesus Eu sou Jesus E começou A falar Com ele E ele Ficou Impressionado Porque Aquele Ser Podia Ler O pensamento Dele E ele Pensou Este é Muito mais Poderoso Do que Lúcifer Muito mais Poderoso E ele Passou Cerca de Cinco Horas Fazendo Perguntas E recebendo Todas as Respostas Cinco Horas E Cristo Olhando Para Gabriel Disse Para ele Eu te Criei Para algo Melhor Tenha Paz Eu sou Aquele Que você Persegue Contou A história Da redenção E seguiu Até Sua morte De cruz Depois Falou Sobre Os Mundos Não Caídos Gabriel Disse Eu experimentei A paz Pela primeira Vez Jesus Falou Para ele Eu Só Estou Aparecendo Para você Porque você Me chamou Porque todas as Vezes Que você Pediu Paz Pediu Liberdade Eu sou A paz Eu sou O seu Libertador Você estava Me chamando É por isso Que eu estou Aqui E Cristo Olhou Para Gabriel E disse Você quer Seguir-me Eu não Te darei O que lhe foi Prometido Pelos demônios Mas te darei A vida eterna Gabriel Neste mundo Você vai Sofrer Mas eu Estarei Com você Gabriel Disse Que Satanás Lúcifer Lhe prometeu Tantas Coisas Incríveis Tantas Coisas Sucesso Poder Dinheiro Tantas Coisas Ele estava Sendo Preparado Para ser Alguém Com muita Influência Com muito Poder Com muita Força Com domínio O ego Dele Estava sendo Construído Nessa direção Observe O que Cristo Está prometendo Não te darei O que Os demônios Te prometeram Você vai Sofrer Mas Eu Te darei Eu estarei Com Você Que coisa Maravilhosa Gabriel Gabriel Lançou No chão Pediu Proteção E disse Se o senhor Proteger a minha Vida Eu quero Quebrar o meu Pacto O pacto Que eu tenho Com teu Inimigo Se o senhor Me proteger Eu vou Te servir Para sempre E Gabriel Se lançando No chão Disse Para ele Eu sou Teu escravo Faça uso De mim Eu quero Te servir Eu sou Teu escravo Por favor Me aceite Ele disse Quero Fazer parte De sua Igreja Meu senhor Que coisa Impressionante Olha Cristo Disse o Seguinte Você Vai Ler Esses Livros Quando Você Terminar De ler Que você Ensinou Para ele Onde Ele ia conseguir Esses livros Da profetisa Dele Anne White Assim que ele Terminasse De ler Esses livros Ele deveria Procurar Na igreja Adventista E pedir Para ser Batizado Patriarcas E profetas Profetas E reis Desejar Tuas anastões Parábolas De Jesus Atos Dos apóstolos O grande Conflito E tudo isso Com a Bíblia Ao mesmo Tempo Ele Entrou Nesse Estudo Conseguiu Esses Livros E Entrou Nesse Estudo Acontece Que No dia Seguinte Asbade Apresentou-se Para Gabriel E disse Você Você Nos traiu Você Nos enganou Você Está dando As costas Para nós Por que você Fez isso Volte Volte E ele E ele Disse Não Tenho Parte Com Vocês Mais Sou De Jesus Tenho Pacto Com Jesus Agora Está Quebrado O pacto Com Vocês Sou De Jesus Ele Me Protege E me Ajuda E saia Daqui No nome De Jesus Asbade Imediatamente Saiu Irmãos Vocês Estão Observando A Força De Deus O Poder De Deus Quando Cristo Obteve A sua Vitória Na cruz Do Calvário Acabou O domínio De satanás Nesse mundo Ele Só Domina Onde Ele Ele É Convidado Ou Ele É Permitido Autorizado Quando Ele Não É Autorizado Ele Não Tem Capacidade Não Tem Força Não Tem Poder Não Tem Condições Para Entrar E Para Dominar Não Tem Não Tem Então Nós Não Temos Motivo Para Temer O Maligno A Menos Que Estejamos Afastados De Deus Porque Sem Deus Nós Somos Vulneráveis E Somos Muito Mais Fracos Do Que Principados E Potestados Do Maligno Está Compreendendo Irmãos No Outro Dia Apareceu Lúcifer Lúcifer Apareceu Para ele E disse Meu amigo Por que Que você Está Fazendo Isso Comigo Eu Tenho Tanto Tantos Planos Para Você Tenho Te Dado Poder Autoridade Te Fiz Promessas Estou Cumprindo As Minhas Promessas Você Tem Uma Chance Volte Volte Naquele Momento Gabriel Pensou Ele Pensou Lúcifer Não É Amigo De Ninguém Nem Dos Seus Líderes Mais Chegados Que O Servem Ele Tem Qualquer Tipo De Amizade Ele É Mal E Essencialmente Cruel Ele Não Tem Amizade Com Ninguém Relacionamento Com Ninguém Ele Só Manda Desesperadamente Para Que Todos Sigam O Seu Comando E Mesmo Assim O Reino Dele Não É Tão Unido Quanto Parece Ser E Agora Ele Está Aqui Me Chamando De Amigo E Me Fazendo Uma Proposta Aparentemente Carinhosa Gabriel Pensou Não Existe Nada Mais Que Venha Dele Que Me Convença Porque Eu O Conheço Ele Não Me Engana Ele Não Me Ilude Mais Eu Sei Quem Ele É Porque Eu Experimentei A Minha Vida Toda O Seu Caráter E Naquele Momento Ele Disse Eu Pertenço A Cristo Jesus E O pacto Que Eu Tive Com Você Está Quebrado Pelo Poder De Cristo Jesus Na Cruz Do Calvário Eu 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 Pertenço A Jesus Suma Saia Da Minha Vida E Não Volte Nunca Mais No Nome De Jesus Satanás Então Olhou Virou As Costas E Disse Tudo Tudo Bem Mas Mas Você Morrerá E sumiu O Próprio Lúcifer Não Pode Suportar A Presença De Alguém Que Se Entrega Para Jesus Cristo E O Serve Nem Lúcifer O Mais Poderoso Dos Demônios Consegue Suportar E Resistir E Minar O Poder De Cristo Jesus Cristo Jesus É Poderoso Cristo Jesus É Ele É O Vencedor Nessa Batalha Ele É O Grande Miguel Que Se Levanta Para Socorrer Os Seus Filhos Na Mesma Proporção Que Gabriel Teve De Oportunidade Com Satanás Na Sua Ignorância O Senhor Jesus O Trabalhou Para Lhe Dar O Mesmo Crédito Do Que O Débito Que O Diabo Gerou Na Vida Dele Olha Só Novamente A Relação Manifestações Sobrenaturais Um Crédito Sobrenatural Salvação Salvação Vida Eterna Irmãos Olha Só Esta É A Frase Forte Que Eu Quero Que Você Saia Daqui Pensando Em Seu Coração O Que Cristo Jesus Disse Para Gabriel Eu Te Criei Para Algo Melhor Querido Pense Deus Te Criou Para Algo Melhor O Que Que Você Tem Vivido Como Você Tem Vivido Quais São Os Seus Valores Quais São As Suas Prioridades Você Está Construindo O Que Está Em Busca De Que Quais São Seus Objetivos Aonde Você Quer Chegar Qual É A Construção Que Você Está Fazendo Você Está Planejando O Que Para Sua Vida O Que O Que O Que Correndo Atrás Do Vento Cristo Jesus Se Apresenta Hoje Aqui Para Você Assim Como Se Apresentou Para Gabriel Claro Que Para Nós De Forma Espiritual Aqui Diante Do Nosso Coração Para Lhe Dizer Eu Te Criei Para Algo Melhor Eu Não Criei Você Para Ser Uma Pessoa Comum Esqueça Vidinha Comum Como Qualquer Pessoa Que Nasce Morre Nesse Mundo Eu Não Te Criei Para Uma Vida Comum Para Ser Uma Pessoa Comum Como Qualquer Outra Eu Te Criei Para Algo Melhor Pense Nisso Eu Te Criei E Te Elegi Para Você Ser O Meu Servo E Quando Nós Nos Colocamos Diante De Deus Como Servos Ele Nos Abraça Olha Olha Para Nós E Nos Chama De Filhos Dá Para Entender Isso Nós Nos Apresentamos Para Ele Como Servos E Ele Olha Para Para Nós E Diz Assim Eu Não Chamo Mais Você De Servo Eu Chamo Você De Amigo De Amigo Porque Porque Senhor Não Conta Para O Seu Servo Que Vai No Coração Dele Mas Eu Quero Relacionamento Com Você João 15 Verso 16 Eu Quero Me Relacionar Com Você Então Eu Vou Chamar Você De Amigo Porque Eu Quero Compartilhar O Meu Coração Com Você Você Se Apresenta Como Servo E Eu Te Chamo De Amigo Quando Nós Nos Apresentamos Como Escravo E Nos Chama De Filhos Filhos Por Adorção Romanos 8 14 Todo Aquele Que Anda No Espírito Que Tem Esta Unção Especial É Chamado De Filho Filho De Deus Deus Te Criou Para Algo Melhor Deus Não Te Criou Para Uma Convivência Na Igreja Adventista Sétimo Dia No Padrão De Um Laudiciano Deus Não Te Criou Para Isso Existe Algo Melhor Para Você Deus Está Preparando Você Quem Sabe Possivelmente Para Fazer Parte Dos 144 Mil Quem Sabe Deus Está Te Chamando Para Ser Um Mártire No Sentido Físico Se Isso For Requerido Mas Ninguém Verá Glória De Deus Se Não For Um Mártire No Coração Sem Ter Morrido Para Eu E Para Carne Eu Te Criei Para Algo Melhor Eu Te Criei Para Ser Luz Eu Te Criei Para Ser Sal Para Terra Para As Pessoas Humanidade Eu Te Criei Para Um Ministério Para Uma Missão Você Tem Um Chamado Um Chamado Você Sabe Qual É O Seu Chamado Você Sabe Qual É O Ministério Que O Espírito Santo Está Aguardando Que Você Aceite Já Teve Esse Interesse Já Abriu O Seu Coração Para Esta Perspectiva Ou Você Acha Que É Uma Pessoa Que Foi Destinada Para Ter Uma Vida Comum Como Qualquer Outra Nesse Mundo Ou Como Um Membro Qualquer De Uma Igreja Cristã Qualquer Não Você Foi Criado Para Algo Melhor Para Algo Superior Deus Está Sonhando Em Seu Coração Ter Toda Autorização Necessária Para Transformar Você Na Luz Que Ele Sempre Sonhou Que Ele Sempre Desejou Nós Temos Um Deus Forte Poderoso Magnífico Vitorioso Que Que Não Se Conforma Com Que Você Acha Que Deve Ser E Se Você Autorizar E Permitir Ele Tornará Você No Sonho Que Ele Tem De Mais Um Ministro Um Sacerdócio De Todos Os Crentes Porque Todo Aquele Que Nasce No Reino De Deus Nasce Como Um Missionário Sacerdote Ministro Sai Para Vencer Eu Te Criei Para Algo Melhor Os Zéz Vai Cantar Uma Música Para Nós Para Você Pensar Para Você Refletir É Um Chamado Deus Quer Falar Com Você Deus Quer Se Comunicar Com Você Deus Quer Que Você Tenha Um Estilo De Vida Diferente Deus Tem Uma Perspectiva Diferenciada Para Você Deus Quer Fazer Revelações Especiais Para Você O Espírito Santo Quer Se Apresentar Para Você Ele Quer Que Você Tenha Um Jeito De Pensar Diferenciado Que Você Pense Com A Mente De Cristo Que Você Tenha Uma Experiência Madura Na Sua Experiência espiritual Deus Quer Te Usar Para Ser Uma Luz Aonde Você For Deus Quer Te Usar Para Ser Um Ministro Planta Dos Seus Pés Forem Posicionadas Você Será Luz Você Será Benção Um Instrumento De Justiça De Deus Um Instrumento De Libertação E Aonde Você Chegar Com Seus Anjos Poderosos De Deus Demônios Não Poderão Ficar Perto Estarão Repreendidos No Nome De Jesus Aí Sim Você Verá Milagres Acontecendo No Seu Casamento E Com Seus Filhos Na Sua Casa Na Sua Vida Pessoal Aí Sim Você Enxergará O Poder De Deus Agindo De A Forma Livre Ouça A Voz De Deus E Quero Terminar Vendo Você Aqui Na Frente Você Que Sentiu-se Quebrantado Pelo Espírito Santo E Persuadido Por Este Espírito Assumir Um Novo Padrão De Vida Assumir Um Novo Posicionamento De Vida A Ter Interesse Em Buscar De Jesus Qual É O Significado Da Sua Existência Em Outras Palavras Qual É O Seu Ministério Nesta Terra Qual É A Sua Verdadeira Missão E Prioridade Você Que quer Fazer Esse Pacto Ou A Renovação Deste Pacto Com Cristo Jesus Para Que O Mundo Espiritual Fique Sabendo De Que Lado Você Está E De Qual É A Sua Posição Definitiva Enquanto Você Ouve Essa Mensagem E Ao sentir Se Tocado Venha Novamente Aqui Para Podemos Orar Juntos E Clamarmos Diante Do Senhor Deus Eu gostaria de ter sido, como Moisés lá no sinal, face a face com, Seu Deus E outras vezes admito, que também sonhei em ser, como Saulo na estrada, quando ouviu a voz de Deus, embora eu não tenha ainda ouvido a sua voz, sua voz, sua vida, Bem clara me falar, o Senhor, eu já ouvi, quando ouço um bebezinho a chorar, quando escuto a andorinha, tão feliz em seu cantar, Ouço sua voz, cada vez que escuto um eco de um trovão, o vento assoreando, entre as folhas do coqueiro, sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz, Neste mundo tão confuso, muitos já não querem crer, em um Deus que não se vê, Mas eu estou bem convencido, que apesar de não o ver, ele existe, está bem vivo, fez morada no meu ser, Embora eu não tenha ainda ouvido a sua voz, suave e bem clara me falar, oh, 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 sei, eu já ouvi, quando ouço um bebezinho a chorar, Quando escuto a andorinha, tão feliz em seu cantar, ouço sua voz, cada vez que escuto um eco de um trovão, Com um vento assoreando, com um vento assoreando, entre as folhas do coqueiro, sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Deus é maravilhoso, glórias a Deus. Santificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, tenha piedade de nós, abraça-nos, ensina-nos, Senhor, queremos aprender. Eu já ouvi, quando ouço um bebezinho a chorar, quando escuto a andorinha, tão feliz em seu cantar, Eu ouço sua voz, cada vez que escuto um eco de um trovão, o vento assoreando, entre as folhas do coqueiro, sim, eu sei, oh, eu sei, Eu ouvi a voz de Deus, sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Amém. Um dia desses, isso já faz uns quatro anos, mais ou menos, eu acordei no amanhã, e assim que eu acordei e abri os meus olhos, eu ouvi uma voz. E essa voz me disse assim, eu não quero mais sentir saudades de você. Correndo pra cá e pra lá, pregando o evangelho, dando estudos pras pessoas, cuidando da igreja, me envolvendo na atividade religiosa, etc. E de repente eu escuto, não quero mais sentir saudades de você. Irmãos, eu me ajoelhei e pedi perdão e misericórdia pra Jesus. Nós fomos criados para o relacionamento e Deus não abre mão disso. O tempo todo buscando reatar este relacionamento, esta intimidade. Esse é o sonho de Deus, essa é a vontade de Deus, Ele não desiste disso. Ninguém tira isso da cabeça de Deus. De ser o seu melhor amigo, o meu melhor amigo. Intimidade, Deus quer isso, porque pra isso nós fomos criados. Esta é a razão da nossa existência. É exatamente por isso que nós nunca vamos ser felizes em qualquer outro projeto. Ainda que seja religioso. Se não for por esse caminho, intimidade com Deus. Será que você, pode vir, você anda sentindo saudades? Mas o Deus anda sentindo saudades de você, de mim? A gente tem um relacionamento já de muito tempo. E eu tenho uma experiência com o Aracés, que eu nunca contei e não conto isso. Mas tive dois momentos muito fortes com eles. Um, eu estava passando por uma crise no meu casamento muito forte. E eu chamei ele um dia pra orar e falei, estou cansado de secar parte do inimigo. A gente estava na capela juntos. Fomos pra capela e ele falou pra mim assim, então, é você que escolhe. É você que escolhe. Mas o mais forte. Eu estava ouvindo vozes. Um dia. Eu estava em casa, escutava me chamar o meu nome. E eu estava no processo de buscar, de orar. E eu comecei a orar e eu começava a escutar, me chamar, falar o meu nome. Assim, com todas as letras. E eu comecei a ficar com medo. E eu falei, Manassés, tem um negócio estranho acontecendo comigo. Estou escutando vozes. Escutando vozes lá em casa. Estou sozinho lá. Estou escutando me chamar. Eu estou com medo. O negócio está ruim. Ele falou assim, então, ora. Cada vez que você escutar, sentir, ora. Eu falei, vai passar? Ele falou assim, ora. E eu fui orar. E aí a gente se encontrou. E aí? Ele falou assim, rapaz, piorou. Quanto mais falava, mais eu orava, mais chamava. Ele falou assim, eu vou te contar uma coisa. Sabe o que que é? O Espírito Santo está com saudade de você. E cada vez que você escuta, é porque está te chamando. Vem falar comigo. Estou com saudade de você. Porque a intenção é que você nunca saia. Que Ele não tem que ficar te chamando. A intenção é que você seja do lado dEle o tempo todo. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu te ouvindo aqui, vendo falar. E eu te criei para algo melhor. É algo assim, passou comigo. Eu vivi. Tenho vivido. E cada vez que eu escuto, quando eu sinto, eu falo assim. Eu estou longe. Eu perdoa, Senhor. Eu preciso voltar a ter mais comunhão de novo. E é a pura verdade. Deus está chamando. E Deus está chamando. Alto. Deus está gritado. Amém. Amém. Deus está chamando. Deus está chamando. Irmãos. Será que foi mais uma semana dessas? Interessantes. Você aprende umas coisinhas novas e tal. Que legal. E depois a vida continua do jeito que está. Como é que foi? O que chegou para o seu coração? Essa é a minha angústia. É por isso que, depois de cada pregação. Falando com uma pessoa e outra, eu pergunto. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Eu chegava em casa, no hotel, para minha esposa e perguntava. Será que as pessoas entenderam? Será que entenderam? Existe um plano. Existe uma diretriz de Deus. Um sonho de Deus. E nós estamos longe dele. Será que nós compreendemos isso? E será que nós nos sentimos estimulados por este amor? E motivados suficientemente a uma reação definitiva? Para nos liberarmos dos ciclos viciosos. Daquilo que nos escraviza. Que tem a ver com o mundo. Será que foi o suficiente? Irmãos, eu estou aqui terminando essa semana de oração. E a minha cabeça está a mil por hora, angustiada. Estou aqui clamando ao Espírito Santo. Senhor, o que aconteceu? Perdemos tempo? Ou agravamos a situação de uma igreja? Pesando-lhe na consciência. E apenas isso? Para que sofram ainda mais? É tudo ou nada? Ou partimos para uma consciência cauterizada? E aplacada por uma racionalização pessoal? Ou partiremos definitivamente para o ideal? Para o sonho de Deus? A vontade de Deus? Tem alguma dúvida? Então mergulhe no estudo. Busque auxílio, busque ajuda do Espírito Santo. E peça o esclarecimento. Irmãos, em meio a tantas contrafações, o diabo tentando arrastar de todos os lados, você, seu esposo, seus filhos, da sua casa. Mas há espaço para uma decisão e basta uma decisão para você acionar o poder do céu em seu favor. Aí sim é poder. Aí sim é poder. É poder de verdade, a sua disposição. É o poder de Deus. Não é conversa fiada. Não é uma questãozinha de demôniozinhos. Não. Que se apresentam e atemorizam as pessoas. Não. É poder de Deus que vem, liberta, te resgata e chega perto dele e diz, filho, eu te amo e quero me relacionar com você. O que que aconteceu comigo e com vocês? Essa pergunta que vai ficar no meu coração. Essa minha oração e esse meu clamor. Porque a gente aprende a amar. A gente ama mesmo. A gente se doa mesmo. A gente sente a agonia do Espírito Santo. Querendo alcançar, querendo ligar, querendo... E Deus falou para mim, pode ser estranha essa minha conversa. Mas Deus falou para mim, que aqui é uma igreja que haveria muitas resistências de corações. Haveria uma luta muito grande. Mas o Espírito venceria. O Espírito venceria. E eu confio nesta palavra. Porque só assim que eu posso sair daqui com a cabeça mais tranquila. Confiando na promessa do Senhor Deus. Porque se não fosse essa promessa, eu nem sei como eu sairia daqui. Porque pesa uma responsabilidade tremenda. Para aquele que traz a palavra, tão indigno e miserável quanto eu sou. No alto da minha incompetência pessoal. Chegar aqui e fazer um convite ao Evangelho. Um convite à lucidez espiritual. Um convite ao revamento, à reforma. Um retorno à essência perdida. Quem sou eu para fazer isso? É uma dessas coisas loucas de Deus. Contar com uma pessoa como eu. Mas enfim, estamos aqui. E esta oportunidade não pode ser perdida. Nós não vamos sair daqui com o diabo rindo de nós. Nós vamos sair daqui com o triunfo da vitória de Cristo Jesus. Isso para a gente é a realização. Isso basta. Porque eu quero ver uma história de uma igreja. Juntamente com esse pastor querido. Tocado por Deus. Homem de Deus. Separado por Deus. Para cuidar de vocês. Para dar apoio espiritual para vocês. Como tem feito e fará cada vez mais. Eu quero chamar minha esposa aqui. Para orar comigo. E nós vamos orar. Me presta o microfone. Minha esposa vai fazer uma oração de bênção. E eu vou concluir no nome de Jesus. Vamos orar. Pai. Eu faço as minhas palavras as mesmas do meu esposo para essa igreja. Falta. Falta palavra, Senhor. Para expressar o que vai aqui dentro. Obrigada, Pai. Não pelas emoções. Mas pela manifestação do teu espírito. Amém, Pai. Senhor, a esperança é muito grande. Minha e do meu esposo. De que essa igreja ressuscitou. De que essa igreja compreendeu a sua mensagem. O seu carinho. O beijo e o abraço de Cristo Jesus. Um Deus preocupado. Tão ansioso. Tão angustiado. Como o Senhor estava com os discípulos. Que eles não entendiam o que ia acontecer. E eles dormiram. Senhor, essa cena sempre vem à minha cabeça. Porque é o nosso estado de Laodiceia. E ninguém aqui, a partir de mim. Pode dizer que não é Laodiceia. Mas o nosso estado de Laodiceia não precisa permanecer. Amém, Senhor Deus. A escolha minha, a escolha nossa. De tirarmos esse estado da nossa vida. Verdade, Senhor. Seremos a última igreja. Isso é profético. Somos Laodiceia por Apocalipse escrito. Inspirado por ti, Senhor. Amém. João escreveu isso. Como negar e tirar isso? Mas podemos negar tudo que o mundo contém. Tudo que ele tem para nos destruir. O Senhor mesmo disse. Cristo Jesus. Disse para os seus discípulos. Olha, eu não peço que os tires do mundo. Mas o mundo saia de vocês. Jesus nos deu a vida eterna. Promessa maravilhosa. Se o Senhor cumpriu tudo até aqui. As penúltimas páginas da Bíblia. Só faltam elas para acabar com esse mundo. Então aumenta a nossa fé, Senhor. Como aquele homem que pediu para aumentar a fé. Aumenta a minha e a fé de cada um aqui. Restaura a vontade imensa. A fome. Fome de paz. Fome de pão da palavra. Fome de amor. Fome de perdão. Fome de Cristo Jesus. Senhor. Alimenta a nossa alma. Amém. A gente precisa disso, Pai. A partir de mim. Amém. Amém. Assim. Caríssimas. Que custou o sangue de Cristo Jesus. Pessoas tão lindas, Senhor. Abrace com Teu amor. E com Teu cuidado os mais especiais. Abra a mente e o coração Para que perseverem Lutas difíceis virão Grandes desafios Mas que não desanimem nunca Porque daqui a pouquinho Daqui a alguns meses Jesus voltará Abraça o teu povo Abraça a tua igreja E jorre o Espírito Santo Como chuva serodia Sobre todos No nome de Jesus Amém Olá queridos amigos e irmãos Que nos assistiram pela internet Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando Torcemos para que as mensagens espirituais Apresentadas aqui Os louvores que são feitos Alcancem o coração de cada um de vocês Queremos convidá-los que no próximo sábado Às 10h45 da manhã Vocês nos acessem de novo Para participar junto conosco Desse culto de adoração Também vá à nossa página no Facebook E coloque um like lá Porque assim você fica sabendo de todas as programações Que acontecem aqui em nossa igreja Enfim Que Deus abençoe a todos E que tenham um feliz sábado Amém 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 Legenda Adriana Zanotto